Nós vamos conversar agora com o médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, professor da UFMS e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Ele, então, que é uma referência, uma das maiores referências no assunto aqui no Brasil, acompanha desde o início toda essa questão do enfrentamento à Covid-19. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal CBN Campo Grande. Lohane, é um prazer estar aqui com a Rádio CBN e com todos os seus ouvintes. Ouvimos, então, aí a reportagem da Lorane França trazendo informações para a gente, quais são as previsões das autoridades. E eu sigo aqui nessa entrevista, doutor, te perguntando, na sua opinião, por que estamos caminhando para o fim da pandemia? Na verdade, porque está reduzindo a letalidade, o risco de morrer de Covid-19. Isso aconteceu graças à vacinação. A pessoa vacinada tem um menor risco de hospitalização em óbito. Hoje em dia, esse risco está duas vezes maior que da gripe e já foi 20 vezes maior no início da pandemia. Se você tem uma doença menos letal, justamente por conta da vacinação, o impacto sobre a sociedade é menor, o número de pessoas internadas é menor e de óbitos também. Então, por isso que a gente está caminhando para o fim da pandemia, porque o impacto na sociedade vai ser menor e as medidas restritivas não serão mais necessárias. O senhor acha que devemos sair dessa classificação de pandemia num futuro próximo, doutor? Sim, muito provavelmente em alguns meses, porque a pandemia, essa classificação de pandemia é feita pela OMS, a Emergência de Saúde Pública. É necessário que a gente equalize a distribuição de vacinas, principalmente para países com baixa cobertura, localizados na África. Também temos que resolver nossos problemas internos de cobertura vacinal. Os estados do norte apresentam mais baixas coberturas que os outros estados. Algumas cidades da região norte apresentam coberturas mais baixas que sul e sudeste. Então, é importante também a gente pensar no contexto mundial, mas também no contexto local. Quanto mais vacina, quanto mais dose de reforço, maior a proteção, menor a letalidade, o risco de hospitalização em óbito. E a gente pode sair mais rápido dessa situação de pandemia, de emergência em saúde pública. Ainda esse ano, doutor, é a previsão? Ainda esse ano isso pode ocorrer, mas depende do esforço coletivo, de países, de governos, de mecanismos multilaterais, coordenados pela OMS, através do COVAX Facility, para equilibrar essa oferta de vacina em todo o mundo e gerar uma maior imunidade coletiva, uma maior proteção para toda a população mundial. Poderemos, então, dizer que num segundo semestre, talvez? Talvez, depende desse esforço. É difícil a gente prever o que vai acontecer se a gente está na dependência da oferta dessas vacinas e de maior cobertura vacinal para todos os países. Provavelmente, se tiver esse esforço coletivo, sim, a gente pode sair dessa situação a partir do segundo semestre. A gente espera que até final do ano a gente tenha uma situação mais confortável, principalmente no que diz respeito à cobertura vacinal, que garante menos letalidade associada à doença, menos risco de hospitalização em óbito. É importante ressaltar a importância da dose de reforço, doutor? É muito importante, principalmente nos idosos, nas pessoas com comorbidades, imunos suprimidos. A gente sabe que a vacina previne hospitalização em óbito para todas as variantes que já surgiram até o momento. Apesar da gente entender que existe uma perda da proteção a partir do surgimento de novas variantes para a doença leve, para a doença sintomática, a vacina continua funcionando para a doença grave. E é isso que a gente espera, que ela continue funcionando e a dose de reforço fundamental naquela população que não responde muito bem à vacina. E por isso que é necessário essas doses de reforço. Então, a gente está com dose de reforço para toda a população até 18 anos. Aqui no estado, especialmente, já estamos na quarta dose, na segunda dose de reforço, nos maiores de 60 anos. E isso é importante porque gera mais proteção no grupo que tem maior risco de hospitalização em óbito, que é justamente os idosos. Ficamos aí na expectativa do fim da pandemia, mas o fato é que cada país, cada estado, vai se adequando à sua realidade, não é mesmo, doutor? Em relação às medidas mais ou menos restritivas. Com certeza, é importante que cada município, que cada estado, analise seus indicadores epidemiológicos, que é o quê? Número de casos novos, hospitalizações, óbitos, taxa de positividade dos exames, para entender como que está a sua situação epidemiológica, o nível de transmissibilidade da doença, e se a partir desses indicadores existe condição, espaço para flexibilização das medidas preventivas. Essa análise tem que ser feita no contexto das coberturas vacinais. Quanto mais cobertura vacinal, menos impacto sobre sociedade e mais rápido a flexibilização de qualquer medida preventiva. Então, foco na vacina, foco na dose de reforço, para a gente sair o mais rápido dessa pandemia, e cada região vai analisar esses indicadores e vai entender o melhor momento para essa flexibilização. Pena que nas crianças, por exemplo, ainda temos uma baixa cobertura vacinal, né, doutor? É, ainda está muito baixa, aqui no estado está baixa, em todo o país está muito baixa, fruto da desinformação, da falta de uma comunicação adequada. A vacina é muito importante para esse grupo, para essa faixa etária, porque previne hospitalização em óbito. A COVID, apesar de ter um risco menor de hospitalização em óbito em crianças, a COVID matou mais crianças do que qualquer outra doença imunoprevenível que a gente tem vacina, que a gente vacina nossas crianças. Então, a gente não pode considerar a COVID uma doença leve nessa faixa etária. É uma doença grave, nós temos vacinas, nós temos duas vacinas disponíveis, Coronavac faz, os pais podem escolher uma das duas vacinas para ser ministrada a seu filho. Então, não tem justificativa para que os pais não levem a sua criança no posto de saúde e oferrem a vacina que vai proteger para a hospitalização em óbito. Bom, caminhamos então para um possível fim da pandemia. Agora, seguem os estudos sobre os impactos da COVID-19, as sequelas também. Isso deve durar aí anos e anos, doutor? A gente tem um fenômeno, uma doença que chama COVID longa, que está associado a diversos sintomas, estaquicardia, hipotensão, que a gente chama síndrome desautonômica, perda de memória, fadiga, perda de olfato, perda de paladar, dificuldade do raciocínio. Então, assim, existe um problema a ser discutido, mesmo depois que a gente tiver níveis mais adequados de transmissão, que é como que a gente vai ofertar tratamento e acompanhamento para essas pessoas que permanecerem com esse tipo de sequela. Mesmo as pessoas que tiveram a forma leve podem apresentar esses sintomas prolongados ao longo do tempo. Doutor Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, professor da UFMS, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, uma das maiores referências aí em COVID-19 aqui no nosso país e também no mundo. Obrigada, doutor, pela sua participação conversando aqui com a gente, então trazendo aí as previsões, as perspectivas em relação à COVID-19 e ao enfrentamento da doença. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, é um prazer estar com todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, é um prazer estar com todos os ouvintes da Rádio CBN.